Eu tô com a Amalhara Barreto, ela representa a DJs Mulheres do Pará, tem que respeitar, bebê! E a gente vai começando o Dimoncílio! O Benção, mano! Vai começar o nosso rock sem fim, meu amor! Vai nesse jeito, vai nesse clima! Hoje tem pólvora, Beniz! Te liga no bagulho! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Só quem sabe vai cantar Desculpa, pai Meu parceiro Bruninho por ali já Não quero atrapalhar O bailão, o bailão! Só me escuta e deixa eu terminar Fala, meu amor! Meu parceiro Caio Grande Rodrigo do Una Rompendo fronteiras, meu irmão! É teu E se tu ainda não perceber Diz! Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Meu parceiro Marcelo da Ópera O velho aguarda que eu tenho moral, mano! Tenho meu respeito pra esse cara Eu tive chapéu, mano! Tamo junto, Marcelo! Obrigado pela presença! É o Benção, é o Maiara, é o Bagulho Doido, bebê! Vai dançando! Vai curtindo! Simãozinho! 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 Vai, minhas de jeito! Parei, vencei! A parceira do Évelinção tá por aqui também E agora eu vou passar Tamo junto! O parceiro Bruno Jô, Bruno Pop! Pegando o que vende sem ficar com outra pessoa Fala assim, ó! Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Com solteiro na noite Só quem sabe Tendo muito mais com grave Diz! Enquanto o sol do marê não toca Pegasse seu batom Tá aí na costa Rosália Silva da Vila da Barca Já despedida Oh, meu Deus! Beijo pra você, meu amor! Obrigado pela sua presença Aqui no nosso Benção Seja bem-vindo Cê tá em casa Cê tá com a Maiara Cê tá no rock sem fim, meu amor! Já vou não quiser beber Joga água, filho A toque de sereia Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Baquei esse vinheta Eu vim aqui, fui pra o chão Mais um motepão Chão de pressão O nome da emoção Ó, caqueado do chão Te liga, te liga! Novinha, faz é motepão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bubom Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é motepão Que eu tô aqui de olho em tu Samile Brito dos Jurunas É sendo o bubom Tá aqui fazendo rock do Pra saber Tânia, será que é hoje que vai? E a parceira Paula Reis A Beatriz Martins Tá surgindo com a Mayara Só não pode se apaixonar E vai dançando na baixinha Só não pode se apaixonar E vai dançando na baixinha Só não pode se apaixonar Vai cantando assim, ó Maravilha O rock não para, mano Olha banhoso pedindo O gritinho das meninas virgens Agora já Tô com saudade de ti Deixa louca, te beijas, por favor Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Diz pra mim Sabe que sou louco e sem coração Mas quando é E a Paola é E aí, Paola Só quem sabe solta a voz e canta Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Faz de jeito Bora chapa Do irmão Galera do isque tá comigo Lá da Marambaia Sempre no apoio da Maera Barreto Tamo junto, mano Pegada, mano Não tem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindada Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E dentro ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Solta a voz de ti Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Fala, bebê E se deixar eu te amar Não vou dizer O quê? Ele é ele Eu sou eu Ele Ele Peraí, minha gigê A DJ do bagulho doido A DJ do bagulho doido Com ela O rock é sem fim Porra A Baiano chegou Agora ela vai gemer assim Ai, 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 ai Geme Geme, bebê Tu quer rock sem fim, é? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Todo mundo Todo mundo Joga a mão pra cima E dá-lhe sal Sal Joga a mãozinha Joga lá pra cima Joga pra cima Joga pra cima E na contagem E na contagem Três Dois Dois Um Explode Tudo Joga Vai DJ Vai DJ Vai DJ Vai DJ Vai Fogo Joga tudo Joga lá pra cima Joga lá pra cima Vem 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 Faz o caqueado Faz o caqueado Tá na hora do caqueado, mano Toma, 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 toma Caqueado Toma, 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 toma É caqueado O DJ que tá tocando E ninguém fica parado A Baiara tá tocando Vai chute Bora Pitbull Vai pegar as cachorras Aí Tiagão Pitbull Pega Cachorra Pega 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 essa cachorra Bora parar aqui Pega Pega essa cachorra Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Meu Mas como é que é Meu E joga o anzol Meu Mostra como é que faz, DJ Joga Puxa Joga Puxa Joga Puxa Joga Puxa Sal Sal Eu já tô no grau Sal Sal E as meninas são no grau Olha os cara doido É muito caqueado É muito caqueado, mano E na equipe sem miséria Aqui do meu laginho Puxa Toma de ladrão Dá parada, mano Toma, toma de ladrão De ladrão Caqueado Toma de ladrão Calarica 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 3, 2, 1, vai Puxa 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 Joga Puxa Puxa Pintam fogo no parque Pintam fogo no parquinho Pintam fogo no parquinho É muito fogo no parquinho, mano Tá pegando fogo no bicho Tu vai beber da minha bebida Mas tu vai puder Tu vai beber da minha bebida Toma, toma Toma tua pizza Toma Toma tua pizza Toma Toma tua pizza Toma tua pizza Toma de caralho Toma de caralho Toma de caralho Me tomando xingada Toma de caralho Toma de caralho Toma de caralho Toma de caralho Vai deixando na batida, na batida, deixando na batida Quem é do pai, se andou, joga a mãozinha pra cima aí Quem é do clube do remo, também joga tudo Quem tem amiga, sapatão, faz barulho Quem tem amigo, viado, dá o grito Joga tudo, joga tudo, joga tudo Três, dois, um, vai! Não complique Muito simples, só fazer depois Um mais um, menos você Sou eu, vou viver o meu É desse jeito! Olha, você me perdeu, agora chora Diz aí! E agora? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma boa Diz aí, meu amor! Tentei na academia, eu mandei, mandei, queria voltar por cima e hoje te mostrei Meus cinco namorados Que eu ia voltar, tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de mim É muito bastidão, Marcelo! Que eu ia voltar, tá foda Vai, DJ! Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te ama Bora, japonês! Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensa O rei do hambúrguer tá junto com a gente também Você vai se arrepender Fala assim, meu rei! Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E aí, Tayla? Dessa vez é pra falar Fala assim, ó! Agora! Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E a tortada que eu te dei Não sei Estava tremendo Já bate boca torta já, né, mano? Calma, você foi Até mais ou menos Fala! Quando eu fui te beijar Gostei Quando eu te abracei Te amei Fala, bebê! Naquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar Me vou E você me bebe Apagadinha, Tayla! Qual tamanho? Olha pra ela Me canta bem alto Te amo tantão assim Assim, gente! Assim, gente! Gira! Gira! Acabou, acabou Você vacilou Vai colher Assim, bebê! Estou na frente, satanã! Agora! Vai lá, descer na sapatão Vai lá, descer na sapatão Vai lá, descer na sapatão Vai no caqueado Lá tá cheio de tensão Lá tá cheio de tensão Lá tá cheio de tensão E vai fazer no caqueado No xinga Caqueado E no xinga Machuca, machuca Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos meninos lindos Aqui dentro do meu quarto Você só ouve duas batidas Aqui dentro do meu quarto Você só ouve duas batidas Olha o barulhinho! O barraco tá balançando Por barulhos ali O barraco tá... O barulho tá frenético, mano! Vai começar o caqueado Começar o caqueado Já começou! O caqueado Já começou! O caqueado A parada é o seguinte, ó Tu vai beber da minha bebida Tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida Toma tua camisa Toma tua camisa Toma tua camisa Tomando a pressão! Vai! Aí você é meu PT Esse é o DJ Paulinho Se você fica cansada Você desce para o topo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Joga tudo pra cima, vai Só quem pegou a fuga hoje diz Três, dois, um Joga na vacina Toma a caquinha, toma a caquinha Toma a caquinha Esse jeito Respeita a cara da mina A Mayara Barreto é foda E não para não, minhas de jeito Minha machina Vai girando na vacina Vai girando na vacina Assim ó Ouça daquele jeitinho, rapidinho A parada japonês E da equipe whisky Marcelo da ópera O nome de emoção Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Paola Tá apaixonada hoje, tá? Deixa ver E você Olha pro teu boy Faz uma declaração de amor pra ele agora Porque E dá um beijo na boca dele Vai conseguir Me separar Tiago Tiagão Porque eu não vou Solta a voz e diz Quem será Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Diz assim ó Quem será Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao de foco Tem mais uma, Gê? Fala assim pra mim Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais um bem Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o meu Bora, Tyler Desse jeito Coitado com o baraque aí, viu? Parece o meu Pelo amor de Deus O que eu te dei Já nem sei se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Não vou ser não Meu parceiro é o Rodrigo do UNA Ele tá junto da Mayara Ele falou, Mayara Hoje eu quero o rock Sem fim no Bençoma Você perdeu Um fechado, irmão Você perdeu Solta a voz e diz assim ó Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Porque esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora Que perto ou bem longe Eu atento É só Atente, mestre Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano Eu sei clicar Se eu ligar A comprar Liga pro meu celular E vai deixando Na baixida Na baixida E a Mayara Vai fazendo ao vivo Ao vivo Né no Bençom Né no Bençom Três, dois, um Assim, DJ Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Solta a voz e diz Gosta mesmo de mim Vai me dizer O que, Xuxu? E era pra sempre Isso é amor O mundo doce em ti Isso é amor China insuperável Vai beber Pra mexer com aquele coraçãozinho Seis da manhã É o horário de mandar mensagem pro ex Aproveita o teu momento Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem Que você não entende Que sonhou Solta a voz e diz Dia, dia, dia Marei a vida inteira Que nem houve amor No meu coração Foi tão forte É assim, ó Me sinto apaixonado Apaixonadinho, bebê E dessa vez Se querem saber Terás todo o carinho Que sim Valeu, Barak Tamo junto Bora, Marcelo Se não sei que o coração Marcelo da ópera Meu parceiro japonês Suísque Toda comitiva Tá juntinho comigo Tu sabes que Tu sabes que no mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro É normal, bebê É desse jeitinho Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Giz, Giz Foi no lava-naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no lava-naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Eu deito um espacinho Da clã de desejo Mesmo se curte Vai sentir o teu carinho Amor no lava-naves O amor surgiu O meu parceiro Rachinho Do Grimix Tá comigo Um forte abraço, mano Tá todo mundo Jorginho Babilônia Tá curtindo Mayara Tá curtindo Roxy V Vai gostar dessa aqui, ó Tu gostar dessa aqui, ó Tu gostar dessa aqui, ó O meu parceiro Caio da Pedreira Tá junto, tá ligado A minha GDP, mani Encontra o amor Mayara Mas sozinho estou Carreto Só não posso explicar Por que, chuchu? Porque o destino Mudou em nossa felicidade Fala assim, Tayló Porque eu faço amor Com o vazio que ficou E aí, amor Sem você na minha vida Sem miséria, mano Vem e diz pra mim E sem miséria estão sexta, sábado, domingo O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca baixa Que nunca teve uma louca Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Essa música aqui É a música da segunda-feira, mano Toda segunda-feira Tu canta o quê, chuchu? Toda rapaziada do barreiro Tá em peso com a gente Canta assim pra mim, ó Mayara Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa A sua vida Quer se ver Não me interessa Eu te seguro Me lembro De você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Vem e diz Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho As mulheres Fez seus olhos Põe a mão no coração Faz aquela viagem Bruno Pop Rapaziada do Pop Tá junto comigo também Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer Minha janeuzinho Pois é o dia da mentira Eu brinquei Pra você cair Na verdade Hoje é o primeiro Se abrir É assim, ó Aquele clima bacana Amor O parceiro Goiocchi Tá por ali, ó Bora Goiocchi Joga tudo pra cima, garoto Te encontrei Estou feliz De novo De novo De novo Não vou deixar Você sair Da minha vida Assim Uma primeira vez Não dei valor Eu sei que vacilei Sei que o amor Às vezes dói demais O brinque para não Mas tenta Para não Mas tenta E ai Você Você gestora Concê